É bastante alto para disfarçar meus disparos. Cadê os caras? B de binóculo. Já foi, já foi um, já foi um. Pô, Príncipe podia comentar essa gameplay, né, mano? Ó, desumilde. Pô, eu marquei e desmarquei o cara. Quê? Eu não acertei? Que não é esse AWP, cara. Você precisa ir, eu acho. Você precisa ir, eu acho. Dizendo essa, eu acho. Eu acho que eu vou me fazer. Eu acho que eu acho que é muito boa. Eu acho que é muito bom. Bem, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que é muito bom. o olho ele pode causar vários problemas visuais vacilão posto avançado liberado tudo limpo eu tenho curativo vamos lá preciso procurar mais itens quatro cidadães aqui boa zero meia boa garoto é isso aí deles já foi o outro avistou animal para de andar animal olhou demais olhou demais facada no coração que nós não falei mas joga como ele olhou demais olhou demais boa zero meia boa garoto é isso aí olha que errei no difícil tem vento manos pode a dificuldade difícil já tem o vento tiro no pulmão acontece nas melhores situações me avistou me avistou me avistou o que eu tenho que morrer e eu já tenho armadilho eu preciso cuidar daquele posto opa um tanque de guerra um panter tome já avisei que vai dar merda isso terrível terrível vai dar muito caralho oi é sortudo e acertar um tiro varado ali é comer dois com uma cajadada só não não vou arriscar é um tanque de guerra né velho se eu errar o tiro lascou para mim nossa eu fiz cagada de você é moleque mas eu queria pagar de fala em ali acabei pagando de ou dizer a tá aí descobriu onde eu tô é vamos ver se sabe onde eu tô mesmo sabia não sobe a rocha seu animal tiro liso e vai vocês já era sem ver sem ver a era respeito a minha história rapaz o eu com a mãe que morreu com a mãe que morreu o é e aí na cabeça e aí a era e aí o signo está agressivo o cara tá surdo e rapaz e rapaz e menino já avisei que vai dar merda isso um carro vamos prosseguir na estratégia prosseguir aqui na estratégia puta merda como é que eu vou passar como é que eu vou sair dessa furada agora eu procurei a roda do carro a roda do carro calmou sem afobação pode estar o pau quebrando você vai fazer tudo com calma eu posso citar uma bala de escapamento do carro e o que que vai acontecer? ele explode! chaba... não! explode não ué? e agora? agora tem que acertar o outro escapamento dele caraca ui! nossa! dentro do carro, dentro do carro! e aí? suave? ai, 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 calma ai, calma ai esqueci do povo lá em cima o que? e aí? e aí? isso ai... Já foi? Já foi? Não, é tipo Fallen. Dá uma de sniper finalizando a pistola. Errei, eu errei. No coco, no coco, no coco, no... Puta. Tiro no olho. Caraca, cara. Deu um mortal ali. Tá certo, tá certo. Aqui parece ser onde vai acontecer a putaria. Hum, parece então que o senhor atirador me viu. Né? Vamos compreender que você não é um sniper. Você é um... Um mero... Um mero mortal. Viu demais, viu demais. Calma, calma. Vou pegar o tudo que... Me viu, filho de uma puta. Isso aí. Todo mundo em pânico. Assim que eu gosto. Isso aí vai por mim, Vena. Tinha um sniper me vendo. Porque não tinha carburador. Um lugar legal. Só destruir os veículos só pra atacar o ponteiro mesmo. Cadê o povo, mano? Tem gente. Isso aí mesmo. A bala não cata. A bala não cata. Não cata. Muito instável aqui onde eu tô. O pé não vou acertar a China nunca. Aqui era, filho da puta. Aqui sim. Toma, filho da puta. Boa, Zerumia. Boa, garoto. Tiro de 210 metros. Puta, puta merda. Meu Deus, esse jogo, cara. E aí? 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 Tem duas missão daquele lado lá. Vamo lá. Oh, oh, sobe, 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 sobe. Porra. Ai, os cara tá ali embaixo. Melhor encontrar munição. Aí, ó, na boca pra você parar de ser trouxa. No olho. Ainda quebrou seu pescoço. Quase sem balas. Minha missão vai acabar em breve. Cacete, meu. Ficando sem a missão. Ficando sem tudo, velho. Tem uma hora de sair. Tem um monte de gente aqui em cima, cara. Era vazado aqui. Pula! Isso, garoto! Ai, caralho! Calma, 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 calma. Pula! Puta, que pariu! Seu inútil! Ah, caralho! Ah, mano, eu toquei a granada sem querer. Bateu na escada ali, velho. Pula! Ah, calma, calma, calma. Pode estar o pau. Quebrando um louco. Oh, oh, oh! Efeitos especiais ainda teve. Pega pistola e vamos na manha. 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 E aquele cara perdidaço ali no meio do mapa? Tá perdidaço o amigão ali. Melhor encontrar munição. Claro, a igreja que é bem protegida, né? É por Deus que tá lá. Tem que estar bem protegida mesmo, né, meu querido? Isso aí, isso aí. Ele pode causar vários problemas visuais. Mas o tiro vai ser lindo. Isso aí. Cadê esse piloto? É ele. Com certeza é ele. Vamos ver. Por favor, que seja ele, velho. Poucas balas. Poucas balas, mas é o necessário. Tô cercado por armadilhas ainda, então. Estou suave por enquanto. Primeiro armadilha explodir. Eu posso começar a me preocupar. Olha o tiro. Olha esse tiro. Puta que pariu. Olha esse tiro. No meio do azar. No olho ainda. Me despeita, velho. Atira que eu devolvo. Perdeu a mandíbula. Não, não vou arriscar um. Puta que pariu. Corre. Destruir minha armadilha. Quase sem balas. Ele não era o piloto. Ele não era o piloto. Ele não era o piloto. Ele era o piloto. Eu tô ficando sem munição de tudo. Foda a puta. O piloto ainda não foi localizado, velho. É você, mano. Ai, cacete. Minha munição vai acabar em breve. Onde é que eu tô se falando de uma corna tira de mim? Quase sem balas. Não. Tomou na boca. Infantaria. Cadê esse piloto, cara? Deve estar ao lado da casa, protegidinho. É esses dois. Caralho. Melhor encontrar uma opção. Caralho. arre. Eu. Ué, velho. Como assim localize o piloto? Não é pra assassinar o piloto? Bom Pra mim localizar é uma coisa que assassinar Então Aqui no caso é só localizar Realmente Procurar o piloto Deve estar nessa igreja aqui O corpo do piloto do avião que caiu Preciso pegar o fio Estas imagens podem ser valiosas Isso, tá chegando um batalhão da polícia militar aqui Isso aí Só tenho uma bala E ela vai ser pra atingir o objetivo principal É uma bala na sniper só Não pode vacilar Tem que acertar, acertar o tiro certeiro O objetivo tá 160 metros 150 Certo Será que eu consigo bala pra matar aqueles soldados? Não quero ninguém contando a história Eu te adoro a propaganda Do jeito Não vou conseguir bala do sniper Pelo menos não é aqui Tem uma frestinha ali na pedra Que eu posso acertar Isso aí Estabilizou É 100% Caveira, meu capitão É uma bala Puta, que pariu Acertei Estabilizou 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 Legendas por TIAGO ANDERSON